Olá, eu sou Priscila Bergauzer, professora de crochê, parceira da Círculo, e hoje estou aqui para ensinar a você essa capa de almofada diferenciada, utilizando a técnica do C2C, ou canto a canto. Uma técnica muito fácil e que você pode utilizar diversos padrões diferentes para confeccionar a sua. O diferencial dessa capa de almofada é que ela só fica na parte da frente, presa com botões, e assim você pode trocar sempre que quiser. A seguir, a lista de materiais e o tutorial. Uma boa aula a todos vocês! Para confeccionar essa peça, eu vou utilizar um novelo do Barroco Maxcolor na cor 7738, um novelo de decore luxo na cor 119, agulha 5mm, tesoura e fita métrica. Para iniciar nossa capa de almofada, nós vamos trabalhar na técnica do C2C, corner to corner, traduzindo para a nossa língua canto a canto. É uma técnica bem simples. Nós iniciamos trabalhando a largura da peça e, consequentemente, o comprimento também. Para iniciar, vamos começar com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Lace, volte na quarta correntinha a contar da agulha. Uma, duas, três e na quarta, faça um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Esse é o início do seu trabalho. A partir daqui, nós vamos trabalhar sempre, nos aumentos, seis correntinhas. Então, faça uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Na quarta corrente, faça um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Vai ficar assim. Você vai pegar essa primeira etapa que você fez, que está aqui pra baixo. Vai trazer aqui para cima, fazendo esse movimento. Então, pega ele aqui. Você vê o direito dos pontos. Traz aqui. Você verá o avesso. Vai lá nas correntinhas que você trabalhou, que forma uma alcinha. E prenda com um ponto baixíssimo. Então, suba três correntinhas. E dentro dessas correntinhas da base, faça dois pontos altos. E prenda o terceiro ponto alto aqui na correntinha que você tem na lateral. Esse é o início do seu trabalho. Próxima carreira. Próxima carreira, faça seis correntinhas. Lace, volte na quarta correntinha e faça um ponto alto. Na próxima, mais um. Na próxima, mais um. Então, o que você vai ter é a peça exatamente assim. E novamente, esse lado aqui, você vai girar para cima, fazendo esse movimento. Vendo aqui o direito do ponto, traz pra cima. E nesse degrau aqui do centro, naquelas alcinhas, naquela alcinha da correntinha, prenda com um ponto baixíssimo. Suba três. E aqui dentro, coloque três pontos altos. Vá para a próxima, novamente, lá nas correntinhas, prenda com um ponto baixíssimo. Suba três correntinhas, passa dois pontos altos. E prenda o último ponto alto na correntinha que você tem na lateral. Então, perceba que seu trabalho sempre vai ficar dessa forma, parecendo uma escada. E ao mesmo tempo que a gente tem a mesma medida aqui embaixo, nós também vamos ter nessa parte aqui. E novamente, faça seis correntinhas. Volte na quarta corrente, passa um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. E novamente, a sua peça estará desse jeito. Você sempre vai pegar essa aqui, que está solta. Vai trazer para cima. Vai vir no próximo bloquinho, no bloquinho à sua frente, na alcinha que tem desse bloquinho. E vai prender com um ponto baixíssimo. Suba três correntinhas, passa três pontos altos. Vá no próximo bloquinho à sua frente, lá na alcinha, prenda com baixíssimo. Faça três correntinhas. Lace três pontos altos nessa alça. E no bloquinho à sua frente, repita, prendendo com ponto baixíssimo, subindo três correntinhas. E trabalhando aqui na alça, dois pontos altos. E lá na correntinha, eu prendo o terceiro ponto alto. Então, para que você tenha a largura que você deseja, no caso da capa de almofada, cerca aqui de 40 centímetros, você vai continuar trabalhando esses aumentos até que você tenha 40 centímetros. Nessa etapa do trabalho, o que eu tenho aqui, já são 8 centímetros, tanto na base, quanto na altura. O corner to corner, você sempre vai trabalhar dessa forma, então. Sempre no início da carreira, você vai começar com seis correntinhas e vai trabalhar exatamente como explicado anteriormente. Quando você atingir o tamanho desejado, você vai parar com esses aumentos e vai trabalhar da seguinte forma, pra que você mantenha apenas a altura da sua peça. Então, quando você atingir o tamanho que você precisa, você vai terminar esse último bloquinho, sem fazer nenhuma correntinha nem nada, vire a sua peça e pra cada ponto à sua frente, caminhe um ponto baixíssimo para cada ponto. Quando você chegar naquela alcinha que você tem, na correntinha da lateral, coloque mais um ponto baixíssimo, suba três correntinhas, coloque três pontos altos. Prenda no bloquinho a sua frente, um ponto baixíssimo, suba três correntinhas. E faça três pontos altos na alça. Como nessa etapa estamos trabalhando apenas para concluir o nosso quadrado, nós não vamos mais trabalhar aumentos, chegando nesse último bloquinho aqui, nós vamos apenas prender com um ponto baixíssimo nessa próxima alça do bloco. Faz um ponto baixíssimo, sem correntinha, sem nada, apenas vire o seu trabalho, faça ponto baixíssimo para cada ponto à sua frente. E na sequência, nas correntinhas, prenda aqui um ponto baixíssimo, suba três correntinhas, coloque três pontos altos. No bloco seguinte, prenda com baixíssimo, suba três correntinhas e faça três pontos altos. E aí, o que você terá é mais um bloco para você unir. Prenda apenas com ponto baixíssimo. Vire o trabalho, caminhe ponto baixíssimo para cada ponto à sua frente. E perceba que aqui, eu tenho apenas um bloco para fechar. Então, vou fazer apenas uma repetição de correntinhas e pontos altos. Subo três, coloco mais três pontos altos. E prendo aqui com ponto baixíssimo. Você já pode cortar e arrematar, que você acabou de aprender o corner to corner, ou mais conhecido como C2C. Então, para você trabalhar qualquer modelo que você queira, você pode simplesmente trabalhar os aumentos, como foi ensinado, até que você tenha o comprimento, a largura desejada, consequentemente, o comprimento. E depois, é só trabalhar carreiras, onde você vai finalizar esse quadrado. Para confeccionar essa capa de almofada, eu peguei o tamanho da almofada e dividi por três. Foram 40 centímetros dividido por três, que deu cerca de 13 centímetros. Então, o que que eu fiz aqui para dar esse efeito junto com o decore? Eu fiz 13 centímetros no barroco Maxcolor, que deu aqui sete carreiras no total. Cada bloquinho conta uma carreira. Depois, emendei o barroco decore, com sete carreiras também. Fiz mais sete carreiras no Maxcolor, e fiz uma apenas no decore, para ele ficar bem aqui no cantinho. Para assim, eu seguir com essa carreira de subida e fechamento do meu quadrado, exatamente como vocês aprenderam anteriormente. Agora, o que eu vou fazer é um contorno total nessa capa de almofada, em ponto baixo, usando o barroco Maxcolor. Para iniciar, então, a carreira de acabamento, eu vou colocar a agulha em um ponto, puxar o fio, fazer uma correntinha, no mesmo ponto eu faço um ponto baixo, aproveito para vir escondendo o fio, e para cada ponto aqui à minha frente, ou na lateral que nós vamos ter, eu vou fazer um ponto baixo. inclusive, na lateral aqui, do ponto alto, também coloco o ponto baixo. Feito, então, aqui o ponto baixo, caminhe até a primeira quina do seu trabalho. Quando você chegar aqui, na primeira quina, coloque três pontos baixos. Um, dois, e três, no mesmo ponto de base, para que essa parte, ela fique mais arredondada. Caso você queira, você pode colocar um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. E aí, você vai continuar colocando ponto baixo, na lateral, de toda a peça, e em cada canto que você tem, você vai colocar três pontos baixos. E vai seguir assim, até finalizar toda a capa de almofada. Toda a carreira de ponto baixo já foi feita. Essa peça aqui, eu trouxe na proposta, que você coloque botões na capa de almofada, e prenda somente essa parte de cima aqui. Mas, caso você queira, você pode repetir todo o processo para a parte de trás da almofada, pode usar crochê filé para a parte de trás, pode usar também bloquinhos de três pontos altos, ou fazer só numa cor, ou só no decório, só no barroco, enfim. A parte de trás, vocês podem usar a criatividade de vocês. Mas, desse modelo aqui, a sugestão que eu quero trazer, é um pouquinho diferente. Então, vocês podem costurar botões aqui na lateral da sua peça, ou um pouquinho mais para trás da capa da almofada. Pode colocar de três a quatro para cada lado. E, coloque a capa de almofada por cima, prenda com os botões que você vai ter costurado, e assim você tem uma capa fácil de remover, que você pode trocar quando quiser, colocar a cor que quiser, o desenho que quiser, sem ter que trabalhar a parte de trás, deixando aí, renovando a sua almofada. E assim ficou a nossa capa de almofada, utilizando barroco Maxcolor, barroco Decor e Luxo, e a técnica do C2C. Espero que vocês tenham gostado. não esquece, se fizer essa peça, ou qualquer outra, use a hashtag semprecírculo, assim a gente consegue acompanhar o trabalho de vocês também. Siga Círculo nas redes sociais. Beijo grande para vocês, e até a próxima. Tchau, tchau!